Olá amigos, aqui é PCT Desco. Mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de compra ou venda de ativos. Meu objetivo é educacional. Vamos lá, como sempre faço na semana, nessa semana com fechamento no dia 22 de março. Utilizo um gráfico semanal, análise técnica pura, só suporte, resistência, figuras. Iniciando então o nosso estudo pelo gráfico semanal de Bovespa. Você vê aqui bastante simetria, olha só, essa figura, os topos aqui desenhados nesse triângulo cordeirosa. Você vê aqui uma região de máximas, uma região de resistência, poderia até baixar um pouquinho aqui no fechamento. Uma região de resistência. A gente vê o suporte aqui, o teste desse suporte. E perdendo esse suporte, podemos vir a buscar até a faixa aqui dos 52.100 pontos. Então é muito importante a manutenção desse suporte para a Ibovespa. Vai sair lá de 55.200 e pode vir a buscar até os 52.000 pontos. 52.100, né, para ser aí preciso. Vale. Vale 5. Olha lá. Vale 5 também aqui a gente vê que no curto prazo só tendência de baixa, né. A gente pode ir traçar uma linha aqui de suporte, ó, bem na abertura do gap. Justamente, a gente está testando, né, agora. Pode ver aqui, a gente teve abertura do gap nesse ponto. Teste. Estamos justamente testando um suporte agora e parece que vai ser respeitado pela figura de dúvida formada aqui. Esse, esse pernudo aqui, esse candle pernudo. Petro 4. Petro. Petro 4 vinha aqui num triângulo de baixa, né, topos descendentes, suporte horizontal. Perdeu por um momento a linha de suporte e voltou para o triângulo, né. Só que agora no curto prazo a gente tem topos e fundos descendentes formando um canal de baixa. Agora vamos lá para o AGX-P3. Essa daí que está buscando pré-sal, né. Você vê que só cai, 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 cai. Olha lá, o AGX-P3. Parabéns aí para quem operou vendido todo esse momento aqui, olha só. Topos e fundos descendentes. Agora formando um candle de reversão autista, mas... Só hoje, hoje ela caiu pra caramba. Acho que caiu mais de 10% hoje, ó, o AGX. Deixa eu pôr o... Só chamar aqui o gráfico pra ver, ó. Caiu 8,80. No dia de hoje. Agora vamos Itaú Unibanco, para fechar o nosso circuito. E Tube 4. E Tube 4, a gente vê formando topos e fundos ascendentes, né. A gente pode até traçar o nosso canalzinho aqui. O pessoal adora quando traça o canal, né. Eu gosto de traçar canal também. Porque a gente vai traçar o nosso canal de alta, né. Traçando a linha pelos fundos, ó. Que bonitinho o canal. Topos e fundos ascendentes. Agora um teste de suporte. Uma figura de reversão autista. Ainda enxerga o viés autista, ainda. Porque não perdeu essa configuração de topos e fundos ascendentes. Então é isso aí, pessoal. Finalizamos o estudo da semana. Desejamos a todos bons trades. E lembramos que para vencer na bolsa, é importante operar com controle de risco. Money management stops. E lembrar que a nossa plataforma oficial é a Bússola do Investidor. E as nossas análises sempre disponibilizadas no site da Baster, né. Baster com dois T's. www.baster.com Abraços a todos e bom final de semana. Até segunda.